E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área. Primeiro vídeo aí de 2020 aqui no canal, mais uma vez estamos retornando aí com mais viagens, se Deus quiser. Mas pera aí Lucas, mas e aquela questão da filmadora e aquilo e tudo? Então pessoal, o que aconteceu? O que eu tô gravando aqui é a de costume, né? A Canon SX-170, só que durante a noite os defeitos não ficam muito visíveis na lente, mas a lente dela tá muito ruim, então por isso que não tá dando mais pra utilizar ela. Olha, ano passado eu tinha feito um vídeo na Buzer, né? Que foi quando ela já tava começando ainda. Como vocês puderam ver lá no vídeo, não tinha esses negócios de os ônibus com a plotagem, não tinha muito passagem, não tinha esse público que tem hoje, né? Muita gente ficou pedindo aí viagem na Buzer e tudo, então eu vou aproveitar essa deixa pra fazer. E pra onde que nós vamos? Vamos pra São Paulo. Por que que vamos pra São Paulo? Porque é lá onde nós vamos buscar a nova filmadora aqui do canal O Viajante. Porque eu quero agradecer... Tem um relâmpago aqui que só adeus. Pra vocês verem, sair de chuva, sair com chuva nesse temporal. Mas então, pessoal. Quero agradecer a todos que me ajudaram na vaquinha, que ajudaram depositando qualquer tipo de valor nas contas que eu coloquei lá. Isso foi muito bom e eu consegui comprar a filmadora pra vocês, né? Que é pro canal aqui fazer mais vídeos. Então o próximo vídeo já vai ser com a filmadora nova, né? E é isso, pessoal. Nosso ônibus vai sair lá do terminal JK às 21h40. Agora são 8 horas. Beleza? E eu vou estar mostrando o que que mudou desses tempos pra cá na Buzer, né? Que agora virou uma febre, por assim dizer. E a Buzer já tá cheia de concorrência aí no ramo aí de viagens por aplicativo, né? Estamos aqui no aplicativo da Buzer, né? Olha pra vocês verem como que mudaram, como que mudou bastante. Aqui já tem aqui, ó. Minha próxima viagem. Belo Horizonte, São Paulo, às 21h40, né? E já agora já tá lotado de grupo. Já tá muito... Aqui pra vocês verem. Belo Horizonte, terminal JK, São Paulo, né? Aqui mostra o horário... Mais ou menos o horário e o lugar onde vai desembarcar, que continua sendo no Voluntários da Pátria, né? E agora tem as informações aqui, ó. Empresa... Aí vai postar. A empresa é a ABC Turismo. A placa do veículo, que no caso é o Comil Invictus, 15 metros, que ela comprou recentemente. Mostra o nome dos motoristas que vão acompanhar. Aí o horário. Qual que é a minha poltrona. No caso... Aqui, ó. Não tem poltrona marcada. É por ordem de chegada. Então é aquela coisa. Chegou primeiro, pegou a poltrona. Então, aqui, ó. Leve os agasalhos. O nome. Tudo certo. E pra comprar é a mesma coisa. Agora você também pode estar comprando através do boleto bancário, né? Mas só que pra você realizar a compra com o boleto bancário, você tem que reservar com 72 horas antes da viagem. Beleza? Aí tem... Eu usei, né? As bu... Buedas, né? Que falam. Tinha 50 reais. Eu aproveitei e já usei de uma vez pra a gente estar indo. Então, pessoal. Vai cair um chuvão. Eu quero sair daqui antes dessa chuva. A gente se encontra lá no terminal JK. É, pessoal. Pegamos maior chuva pra chegar aqui. São 21h10 agora. Falta 30 minutos aí pro nosso carro sair. Ele não chegou ainda. Deixa eu ver. Tem Transbrasil. Tem outro aqui dali, acredito ser da... Pra Buser também. Tá lotado o terminal aqui. Tem um ônibus da Buser aqui. Quer dizer, lotado com o símbolo da Buser. Tá muito cheio. Ó, Transbrasil. Eu acho que esse é o Praia Tour, né? Que era da Levare, esse carro. E tá bem cheio aqui já. Ó, Transbrasil saindo aí. Agora... Ah, tem um Senyuk Tour ali, que é Brás. Tá doido. Tá muito cheio. Vocês tinham que ver isso aqui na época do... Ó, tem um TJ lá esperando pra dar embarque. Ó o ABC lá. Eu não sei se é o nosso, né? Eu que não vou lá pra conferir. Aí, pessoal. Tem esse DD da ABC. O Pedra Azul ali já vai entrar. Tem um Comil Invictus ali, que eu não sei de quem que é. Tem que achar o nosso aqui. Aí, pessoal. É o DD G7 da ABC mesmo. Você tá por aqui mesmo, né? Porque lá na frente já encheu. Qual que é a regulação disso aqui? Boa. Muito boa. Chovendo pra caramba aqui. Achei que a gente ia no Invictus. Porque na hora que eu puxei a placa dele lá, no OB, aparecia o Invictus. Deve ter trocado de última hora. Ó, o TJ esperando pra dar embarque. Vai ter um espaço bom entre as poltronas. Já foi realizado o check-in. São... Faltam três para as dez. Vamos sair daqui. Saímos do Terminal JK às 22 horas no ABC Turismo 1810. Um arco-apolo G7 Paradiso 1800 DD Volvo B450R 8x2. Ele possui ao todo 60 poltronas. 44 em cima e 16 embaixo. Todas elas com porta USB. A ABC Turismo, fundada em 1990, era uma empresa muito famosa em Belo Horizonte. Como a cor prata, ela realizava muitas viagens com destino à região de Caldas Novas, no Rio Quente Resort. Em sua frota, composta por chassi Scania, ela possuía DDGV 6x2, DDG6 6x2 e 8x2. E com sua última renovação, com o Irizá I6 390. Depois disso, ela foi comprada pela GS Turismo de Belo Horizonte e adotou uma nova identidade visual, mantendo o mesmo nome, mas agora com uma cor azul. Tendo sua última renovação com o DD New G7 Leito. Além de prestar serviços à Buzer, ela também estava a serviço da Satélite Norte no final do ano. E continua a realizar pacotes rodoviários, cruzeiros e outros serviços de fretamento. Valor da passagem no trecho de Belo Horizonte, São Paulo, pela Buzer, nesse horário de 21h40, estava no valor de R$ 100,00. A distância é de 587 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 9 horas. Obrigado. Então, pessoal, É uma hora da manhã, estamos aqui no grau de perdões, em Ribeirão Vermelho. Agora, 15 minutos, ele falou 15 minutos. Então, vamos ver se é verdade mesmo. Vou dar uma desoiada para ver o que tem por aqui. Está aí o Praia Tur, que já está a serviço... Ó, os carros da BC, o Ex Levare, já está um pouquinho solto. Temos a Ilizada São Cristóvão, deve ser de Vinópolis São Paulo. Temos um Gardênia, que está dando embarque. Temos um Uchil, que também está dando embarque. Temos outro Uchil, o Sustentabilidade, um Sampaio, Sampaio Peixes. Uma curiosidade, pessoal. Na Uchil, essa pintura do Peixes, eu acho que foi o primeiro Comil que a empresa comprou. Nem sei se está na empresa ainda, na Uchil ainda. E temos um New G7 aí, da Uchil e um Gardênia de reserva. Eu não sei se esse aqui... Nossa, que tomou um cacete ali atrás. Então, esse aqui só está parado aqui de reserva. Ó, um Buzzer passando lá. Ó, retarda comendo solto. E está aí, pessoal. O grau de perdões mesmo. Então, é... Uma coisa bem interessante, pessoal. Que essa empresa que a gente está, ABC Turismo, ela... Antigamente, assim, uns dois, três anos atrás, Ela era uma empresa muito, sim, destacada em Belo Horizonte de turismo. Igual a Serradão era. E, por incrível que pareça, O... Assim, o dono, no caso da... ABC não era essa pintura. E não tinha esses DDG7. Ela tinha um DDGV, né? Um DDGV. Um DDG6, bem bonito, por sinal. E também... É... Ó, divino... Não, é bom despacho, São Paulo. O que ela tinha também? Um DDG6. Aí, o último carro... Que ela adquiriu... Foi um... Irizá... I6, trucado. Depois... Os carros mais antigos foram vendidos. Ela ficou só com o Irizá. E a empresa acabou sendo vendida... Os dois carros da Buser... O carro da... A BC. E o... Essa empresa BC, Na época de carnaval, Fim de ano, Ela sempre ia... Ela sempre ia... Pra... Porto Seguro... É... Caldas Novas... Eu acho que ela tinha até um hotel... Em uma dessas cidades. Eu só não sei... Sei confirmar qual que era. Mas saía bastante. Bastante mesmo. Agora, em relação... A Buser, né? Pra vocês verem o quanto ela evoluiu, né? O tanto de ônibus que tá saindo... Empresas que foram contratadas... Agora, a plotagem... Depois que o motorista fez a apresentação... Ele... Foi lá... Depois do check-in, né? Que ele pega a identidade de todo mundo... Pra verificar... A... Identidade... Porque antes... Quando a gente embarcou aquela vez... O... A gente... O motorista... Confira a identidade de antes, né? Agora... É quando todo mundo já embarcou... Né? Até porque a gente saiu um pouquinho... Depois do horário... Então... Ele foi lá... Verificou a identidade... Tudo certo... Fez a apresentação... E depois... Distribuiu um chocolate... O Kit Kat, né? Que é... Que eu achava que não tava dando mais... Mas uma coisa que não tá... Dando mais aqui na... Na Buse... É a questão da manta, né? Que tava rolando... Meio que... O pessoal tava... Levando... Né? A... As mantas... Pois é, né, gente? Até na... Tanto... Pode ser a empresa que for... Mas passageiro pega e leva as mantas... Achando que é cortesia, né? Aí, pessoal... Mais um... O500R Santa Terezinha chegando aí... Olha o Ud chegando lá também... Ah, não... Esse aí... Eu acho que é esse estilo... Aquela que é a BH Arco, sabe? Acho que ela vendeu todos os motores traseiros... E só ficou com os... Pontos adianteiros... Chega no Ud. Mariana São Paulo... Aqueles... É... Sustentabilidade que tava aqui... Ele era Lafayette Santos... O Onça... Era... BH São José dos Campos... Agora... O São Paulo que eu não vi direito... Aquele primeiro Gardenia... Era o Belo Horizonte Campinas... Que era... Aquele carro lá é a conexão... Esse é o Conexão Aeroporto... Da Ticontagem... Da São Gonçalo... É... Os motoristas da ABC já tá... Voltando pro carro... E nós voltamos também... Os passageiros já devem estar tudo aqui... E... Vamos verificar aqui... Foram... Meia hora aí de... Parada... Vamos verificar aqui... Segunda... Família... É pessoal 3h38 da manhã Estamos aqui no grau Bela Vista, em São Sebastião da Bela Vista Pra aquele sono, só Deus Vamos ver o que a gente tem por aqui Temos aí um... Ah, o leito, 22h45, São Paulo Temos dois leitos aí E pessoal, esses carros leito vão tudo embora Tá tudo indo embora O cometa vai virar uma coisa de só DD E... E aqueles G7 Toco Esses... GTV, leito, vai tudo embora Ó, como Invictus Ó o nosso vovão aí Temos um N10 Um GV... GVI Era de Belo Horizonte esse carro Temos um DD aí da cometa Temos um... Pedrinho Turismo Que é esse Pássaro Livre E temos também um Arte Turismo Que provavelmente deve estar a serviço da... TPC Então pessoal Nossa última parada O que que eu tenho a dizer daí Sobre o serviço da Buse O que mudou, né? É logo... É lógico que tá evidente que o serviço da Buse Melhorou desde aquele último vídeo lá Até aqui O ônibus da ABC é confortável Tem um espaço bom A poltrona tem uma reclinação boa Teve algumas... A minha porta USB tava funcionando Mas tinha outras que só tava o buraco Não tava funcionando Mas isso é questão de mau uso dos passageiros, né? Vamos lá e quebra O ônibus tem Wi-Fi Mas não tem rede, né? E é isso Tanto na compra Os motoristas são bem educados Foi tudo bem tranquilo Então a Buse tá se destacando É uma empresa aí que tá Conquistando novas linhas Agora vai conquistar o Nordeste aí Tem suas concorrências agora O Forbus O Outlet de Passagens A Gaflex Tem muita, mas muita concorrência Mesmo E é isso, pessoal Aí, ó Arte e Turismo Nossa, esse aí encarou um barro puro, viu? Então, hoje aí, ó Lá teve um dia Que aconteceu um acidente mais pra frente Aí tiveram que... Aí só liberaram de manhã cedo Aí esse aqui ficou lotado de ônibus Queria ter essa sorte de estar aqui pra fotografar Eita aí, pessoal Agora é seguir viagem Eita aí, ó Eita aí, ó Eita aí, ó Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, chegamos aqui no Voluntários da Pátria aqui em São Paulo, são 8 horas da manhã, é... É, ó, nosso carro da ABC, aqui também é realizado o embarque da Levário, esse Levário eu não sei, acho que ele tá fazendo a linha de São Paulo ao Rio, né, pra Buser também. A gente chegou um pouquinho atrasado porque a gente agarrou na estrada, né, teve um acidente, mas chegamos aí. Pra vocês verem, gente, ó, ABC, TJ, TJ, tem um outro Buser lá, com pedra azul, tem mais alguns ônibus ali, tem mais ônibus espalhados pra lá, pra frente da Buser, tem ônibus da Forbus aqui também, do aplicativo Forbus, ônibus da Levário, e alguns ônibus de turismo também que ficam estacionados aqui. Então, gente, foi uma viagem bem tranquila, sem nada eu reclamar, o aplicativo do Buser continua aí firme e forte, e é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva, compartilhe, e agora é pegar o nosso trem aí pra Osasco, pra buscar a nossa câmera aí, beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho